Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal que hoje a gente vai mostrar para vocês este motorhome, motorhome e ônibus, olha o valor deste motorhome, então você precisa ver se você gosta desse tipo de veículo, motorhome ônibus um pouco maior, está aí uma grande oportunidade para você que está à procura de um motorhome mais espaçoso, mais confortável, está aí uma grande oportunidade para você esse motorhome ônibus está à venda, o proprietário está vendendo e vou deixar o contato dele e as informações aqui embaixo na descrição desse vídeo para você, então você pode ler o vídeo com calma e depois se você gostou do veículo pode entrar em contato diretamente com o proprietário, como vocês podem ver aí é um ônibus aí bem espaçoso, bem grande deixaram aí algumas janelas originais do veículo, é um rodado duplo na traseira, motor também aí traseiro aparentemente, então isso também é bem bacana que não tem ruído aí na parte da frente, é um motorhome que já está documentado, é um modelo 371R, o ano dele 1989, isso aí esse é o veículo que está à venda, aí está o modelo dele 371, você pode ver aí na lataria como vocês podem ver também os pneus aparentemente estão aí em ótimo estado de conservação também a lataria, pintura aí, pelo jeito aí está muito bem cuidado também esse ônibus aí olha a frente né, a frente aí também bem bacana, bem inteirinha, a frente aí toda original deste veículo, então um veículo aí realmente muito bacana, muito confortável né, porque é um ônibus maior, então tem bastante conforto aí para você neste motorhome, é um motor aí 355 barra 5, super econômico aí, para o porte né, que ele mede 11 metros de comprimento isso aí, 11 metros aí de comprimento, mede esse motorhome aí muito legal né, esses motorhome aí, são Mercedes né cara, Mercedes aí sempre é um motor muito top de linha aí, que você conhece né, motorhome aí, Mercedes, tem Sprinters aí também, que são em motorhome aí, muito bacanas, motor aí muito bom, bem confiável né, essa outra lateral, você pode ver que tem as túlias originais também do veículo aí, com certeza cabe bastante coisa aí dentro desse veículo motorhome aí, com habilitação categoria C e o veículo pessoal se encontra em São Paulo Itatiba, tá bom? Então você que gostou do veículo, quiser dar uma olhada aí mais de perto né, no motorhome, ele se encontra em Itatiba, São Paulo, aí você pode combinar aí, diretamente com o proprietário, para você poder ver o veículo mais de perto, aí está o motor traseiro né, motor aí top de linha aí, aí você dirige lá na frente né, não vai ter nenhum ruído, vai ser bem tranquilo mesmo aí, a sua viagem dentro deste motorhome, aí o painel traseiro também do veículo, um painel aí, bem inteirinho, tudo original, tudo muito bem cuidado, é um ônibus aí realmente muito bom, quem gosta né, de um motorhome um pouco maior e desse tipo de veículo né, um ônibus né, está aí pessoal, uma oportunidade aí, bem bacana, um preço aí como vocês viram na capa do vídeo, bem acessível também, já vou deixar o preço de novo aí no final do vídeo né, quem não viu, mas assiste até o final, e aí vou mostrar para vocês o valor, enquanto a gente vê ali o pneu né, como já havia mencionado, um pneu aí bem inteirinho, bem bom também, porque esses pneus aí são, o valor é bem alto né, então dá para rodar aí muitos quilômetros ainda, com esse jogo aí de pneus, como mencionei também, ele tem seis pneus, então é rodado duplo na traseira, então tem bastante conforto, estabilidade aí, neste motorhome aí, ônibus que está pronto aí, está documentado aí para motorhome para oito pessoas né, então no documento são oito pessoas aí que podem viajar neste motorhome, e a lotação aí deste motorhome é onze passageiros tá, e ele acomoda oito pessoas tá bom pessoal, e aí está então o painel do veículo né, bem inteirinho também né, você olhando assim aí está tudo inteirinho, não tem nada quebrado, fora do lugar aí, motor Mercedes-Benz como vocês podem ver aí nessa imagem né, motor, motorzão aí, deste motorhome, realmente muito bacana né, claro que você precisa levar no mecânico aí de confiança, ver se realmente está tudo certinho e tudo 100% aí, antes de fazer a compra né, mas para você não ter problema mais para frente né, você precisa fazer isso antes aí, isso vale para qualquer veículo né, que você adquirir, então está aí, a parte interna do veículo, como vocês podem ver aí, tem beliches né, aí só aí, já são duas beliches, dormem aí quatro pessoas, e tem mais a cama de casal né, que também, e mais duas bicamas aí na sala, que acomodam então, ao total aí, oito pessoas aí, neste motorhome, então, oito pessoas, bem confortavelmente né, podem dormir aí, neste motorhome aí, você, sua família, com os amigos né, olha essa parte interna, então também tem fogão, pia, banheiro né, tudo completinho, não tem muitas imagens nessa parte interna né, o valor já está aparecendo aí também, de novo para você, R$ 95 mil reais, mas olhando assim, foi muito bem acabadinho né, o estofamento ali, tudo bem novinho, né, a de net nessa parte da direita também, está aí, ótimo estado hein, motorhome aí, bem completinho, uma geladeira bem grande, como vocês podem ver aí, também duas portas né, o banheiro, aí também bem completo, então é um motorhome completo, que você precisa né, tem tudo que você precisa aí, para acampar aí, nos dias de férias, ou se você quiser viajar ao Brasil, a bordo deste motorhome, tá bom pessoal, o contato do proprietário, então vai estar aqui embaixo na descrição, você pode tirar mais dúvidas aí, quiser dar uma olhada aí, mais de perto no veículo né, ele se encontra em São Paulo, Itatiba, aí você pode falar diretamente aí com ele, tá bom, espero que você tenha gostado, deixe um comentário aí, se você gostou desse veículo, você pode compartilhar também com seus amigos, no grupo do Facebook, do WhatsApp aí, para ajudar a gente também, a trazer sempre mais vídeos, mais motorhomes aí, aqui no canal, tá bom, grande abraço e tchau, tchau.